Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu só queria saber o que você está escondendo debaixo da manga Eu vou acusá-lo diante de todos Ninguém acreditará, ninguém Oh, meu Deus, meu Deus Sem a carta, com o homem e o moço Ninguém vai acreditar mesmo Eu Quem? Viu? Eu não falei que ele ia chegar lá, eu falei Mas o Dom Frederico já morreu Ah, que isso? Vai ver, está só ferido, tia Quem? Ah, já sei o que vocês estão falando Olha a hora, está vendo? Que isso? Você sabe que eu estou com raiva até agora Daquela tal de Fausta A senhora? E eu? E eu? Só de me lembrar eu fico vermelha de raiva Eu não tiro a razão dela, sabe? Eu acho que ela tem que se preocupar com o futuro das sobrinhas Agora não precisa ficar me humilhando E eu tive que ficar ali engolindo em seco Será que o pai delas está contente com essa situação? Não deve estar nem ligando Deve estar preocupada com aquela vedete que ele arranjou Bom, eu não tenho nada que ficar falando mal da vida dos outros Sabe, tia? A senhora vê, a Glória Milha, por exemplo Ela é uma vedete, não é? Mas é uma ótima pessoa Ah, mas é uma outra categoria, não é? Não, ela vale por 10 da dona Fausta Mas pra uma coisa serviu a ter ido lá Olha, a Yolanda é uma boa moça Mas a gente não tem que se misturar mesmo, viu? Eu descobri por que eu não tenho que ficar ouvindo desaforo Eu não quero mais nem ouvir falar dessa gente O Murilo tem que estudar Pra ser alguém na vida Pra melhorar Porque nesse país só citar valor a quem tem um diploma Então quem tem muito dinheiro Você sabe que você está certa? E é isso mesmo Eu não pretendo ficar minha vida inteira Entrando em casa de gente rica Pra vender minhas coisinhas, não Eu quero muito mais Eu quero mais pra mim e pros meus filhos Eu quero garantir o futuro deles Então garanta você Porque se for esperar pelo antenô Pro Murilo, então O que foi que eu fiz? Eu já nem falei nada pra sua mãe Fiquei calada, morrendo de preocupação Você não fez nada Me deixa trabalhar? É melhor a gente não se ver por uns tempos Meu Deus, eu fiquei em casa pensando como é que você ia estar Chego aqui pra falar contigo É assim que você me recebe? É assim que eu sou A minha mãe disse que a sua tia falou com ela E do jeito que ela chegou aqui Deve ter sido enxotada É isso que dá A gente se meter com menina grã fininha Vê se me esquece Deve ter sido enxotada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí